Bom dia, senhores. Pessoal, tamo indo ali pra uma roça onde a gente precisa subsolar, tá? Muita chuva, graças a Deus, tá? Tamo com 130 milímetros de acumulado aí já em 4 dias e hoje ainda tem previsão de chuva e a gente precisa subsolar essa área antes de plantar. Como a gente só tem um trator que planta e que tem força pra puxar o subsolador, então precisa ser feito isso aí no meio dessas chuvas, né? Tá marcando chuva ainda pra semana inteira, tá? Não constante igual tá agora, né? Acho que vai dar um intervalo agora e volta na quinta-feira, hoje é segunda, tá? Então vamos acompanhar aí, a gente vai fazer um teste com o subsolador ali, ver se não tá muito barro, se tem o ponto ideal pra entrar, né? Então acompanha o nosso vídeo de hoje. Pessoal, tô de Maroquinha aqui hoje. Fernandinho, bem-vindo com o T e o subsolador aí pra trás, hein? Ó, vocês podem ver que correu bastante água, né? Nas beiradas, tem poça. Choveu ontem o dia inteiro quase. E agora de manhã deu outra pancada de chuva. E tá marcando chuva aí até na hora do almoço, tá? Agora é... Sei lá que hora que é agora, deve ser umas seis e pouquinho. Então, faz tempo que a gente não via isso daí, né? Ó. Faz tempo que a gente não via a poça d'água aqui. Mas mesmo chovendo bastante assim, a gente vai chegar ali na roça, vocês vão ver que... A água quase que infiltrou tudo esses 130 milímetros aí, tá? Difícil um lugar lá dentro da roça, né? Onde tá... Tá pronto pra plantio. Que tem alguma poça d'água ou nas curvas, tá? Até ontem cedo que eu vim aqui, não tinha nada, né? Tava faltando muita água, muita água mesmo. O solo tava muito seco. Então, infiltrou tudo. Vamos chegar ali agora e vamos ver esse bitelo aí, puxar o subsolador, né? Tem um ponto ideal, pessoal, que nem eu falei, né? Não pode tá nem muito molhado e nem muito seco, né? Ele tem um ponto ali que... Ele trabalha certinho e faz o que precisa ser feito, né? Tirando isso daí, ele não fica bom, tá? Se tiver muito seco ou muito molhado, não fica com o serviço que a gente quer. Pessoal, como vocês podem ver, o chão tá bem molhado, tá? Bem molhado mesmo. E olha as bulguras tortas aí, ó. Dessa vez o 2.4D pegou ela bem, hein? 3 litros, 2.4D, bicha, deu uma judiada mesmo. E ainda não fez o sequencial aqui, né? Como a gente tá com a intenção de subsolar, a maioria vai... Vai arrancar, né? Mas pegou bem. Se caso não der pra subsolar, aí tem que fazer o sequencial em cima pra acabar de matar ela, né? Porque ela deita assim, ó. Aí o Diquat ou o Clorimuron pega ela por cima e rebenta com tudo. Se tivesse o Gramoxone, era o top. Acabava com ela. Mas elas sofreram bem dessa vez. Pessoal, 130 milímetros, cara. Vou falar pra vocês, né? A gente tá rapsando dessa chuva, hein? Nossas pastagens, né? Nossas plantas, pomar, laranja, né? Tudo, 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 tudo tava precisando de chuva. Fazia muito tempo que não choveu. Tá chovendo de novo, ó. Ó. Já vem água de novo. Tá marcando chuva aí até na hora do almoço hoje. Né? Que nem eu falei, até meio-dia. Se chover até meio-dia, aí depois tá falando que, né? É previsão isso, né? Mas tá falando que a partir de a par da tarde até quarta-feira não tem chuva. Então é o tempo que a gente tem pra fazer alguma coisa aí na parte de subsolagem. Pra plantar eu acho que tá muito molhado. Então aquilo vai empaçocar tudo, né? A partir de quarta, né? Já daria pra plantar um pouquinho. Mas aí tá marcando chuva na quinta, né? E aí o problema é isso daí também, né? Já fica outro dilema aqui. Se a gente não plantar essa semana, né? Porque vem chuva, que tomara que venha mesmo. Que muita gente tá precisando. A gente só vai começar a plantar a partir do dia 11, tá? Então a gente vai atrasar aí também uns seis dias o nosso plantio. Né? Que pode atrasar também o plantio de milho. Olha lá quem vem chegando lá. Olha lá. Tá longe ainda, hein? Ele dá uns... Ah, sei lá. Uns 800 metros aqui lá onde ele tá. Pessoal, passa aí pra nós aí. Deixa aí nos comentários aí quem já começou a plantar. Como é que tá aí o batidão de vocês. Lembrando também, pessoal, que o sorteio da Dorge tá correndo, tá? Quem quiser participar aí, o telefone tá aqui na descrição do vídeo. Então é só mandar um WhatsApp aí no... Nesse telefone, tá? Aí chega uma mensagenzinha automática pra você com tudo que você tem que fazer, tá? Não tem... Não tem complicação nenhuma. Não é uma mosquiteira da bexiga aqui. É... Manda um WhatsApp. Pá, chega uma mensagem automática pra você. Tá tudo escritinho assim o que precisa ser feito. E aí você faz, manda de volta, já recebe a sua foto digital e... E o cupom aí pra você concorrer à Dorge Run, tá bom? Então, só pra lembrar vocês aí. Vamos começar nosso teste aqui, ó. Que o TV vem vindo ali. Pessoal, vou de carona aqui com o Fernandinho aqui hoje. Tá no jeito, hein? É isso aí mesmo. Embaixo não molhou, não. Ele viveu os roletes, né? Se ele começa a embuchar a terra. Aí tá marcando mais chuva, né, Fernandinho? Mais 30. Mais 30? Não. Tem uns caras falando que já choveu 200 e poucos milímetros em alguns lugares. Ó, você vê como a terra tá certinha, ó. Não mexe nem a parte de cima. Quando tá seco, fico... Parece que romeou. Tá com 45? Tá. Ele veio a hora que pegar naquelas manchas loucas. Essa curva quase não tem, né? Acho que tem uns ali embaixo. Sempre por aqui menos tem esses dois. Depois de uns ali embaixo e começo. É. Viu que a buva sofreu bem, né? Sofreu. É meme. É meme. É meme. Aperta lá em cima naquele... Isso. É meme. Vai ter que começar um trabalho novo pra... Eu vou voltar. O que pagou a sua zeta? Na verdade, não. Uma vez eu me dediquei muito no treinamento, mas não consegui superar as habilidades de Kakaroto. O miserável é um gênio. É. Vino. É meme. É meme. É ruim. O ponto que tá aí tá bom Se chover mais Ainda não sabe como é que vai ficar Tava muito seco também, né? Tava demais, a terra absorveu Você pode ver que não tem água na beira das curvas Não tem nada O trator anda macio, né, cara? Não treme nada Seis por hora Tá 5.7 ali mais ou menos 5.5 7, 8% 8% de patinar ali, ó Os caralhos plantaram ali em cima, você vê? Não, onde? Ali tá plantado, já sobe lá na cabeceira É? Não tem não Isso é mentira, tudo pro lado de fora Eles plantaram bem rasinho, né, cara? Achou? Não, daí nós ficou com medo da pancada, né? Mas o jeito que choveu aí, eu não dava problema, mano Eu não sei naquela terra nossa, lá que tá subsolada, né? É... No meu pai, sexto choveu 32 Sábado 55 E ontem choveu 40 40, a terra que eu tava lá, 42 Eu não sei da madrugada, choveu um pouco, né? E não sei da boa parte, né? Ah政治 militarista, mas não não vai falar É... Ah 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 Lavou o rolador também ou não? Não Eu lavo por fora só e eu limpei por dentro Aqui que eles não tinham tempo também Como você tirou? Onde você tirou? Esse dator estressa bem, né, cara? Estressa muito bem. Ah, chegou a cenar. Olha, o velho tá sentindo ali, né, tô precisando. O que eu mais gosto nesse trator é que ele não faz barulho, cara. Silencioso. Silencioso, tá trabalhando a 1.600, 700, né? É, tá fixo, né? Tá fixo e ele não faz barulho. Aquela chave que tá aí que você tirou, né? Tirei, tava na fazenda. Aquela chave que não perdeu aquela roda. Dali? É. Ficou lá no barracão de cima. Um aqui não tem muito buraco. Acredito que ele não vai soltar, não. Tem umas burras que sofreu bem. Outras também, ah, perrengue. Outras tá... Pode ser por causa dos bicos, né, Anfra? A gente deu muita falha. A gente acha que não, né? É, mas não é. Aqui tava bom. Aqui foi um dia antes, né? Esse lado eu fiz um dia antes. Outro lado eu fiz outro dia. No dia que deu a zíbia, né? Tá aí, pessoal. Lá vai pra quê, né? Já vai pro batidão de novo. Pessoal, tá ficando bom, tá? A gente achou que podia empaçocar o rolete, mas... É que nem eu falei, a terra tava muito seca, ó. Tá vendo? Então tá ficando bom. Tá mexendo tudo por baixo, ó. Você vê, ó. Ó. Tá duro ainda, tá? Normalmente você pisa aqui, ó. Ó, o bichão patinando, ó. Tá 45 centímetros. Ó. Tá ficando bom. Que não pode aqueles roletes lá, ó. Encher de terra, sabe? Se eles começarem a encher de terra. Ali, ó. Aí é porque a terra tá muito úmida em cima e não é o ponto ideal de fazer. Mas pra esse trator com a terra molhada dessa tá patinando ainda, que nem vocês viram aí no começo, é porque realmente tá muito duro embaixo, tá? Porque senão ele tava que nem faca quente na manteiga. Realmente tá duro. Mas pelo menos agora tá entrando o subsolador, né? E não tá fazendo torrão. Até agora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E pra isso serve a subsolagem Descompactação, filtração da água E é isso aí pessoal Pessoal, o Fernando vai continuar subsolando O máximo que der até quarta-feira Aí de quarta-feira pra frente Eu volto pro plantio O Fernando vai pras dessecações de novo Continuar fazendo as etapas Então assim, provavelmente ele fica aqui Até hoje, amanhã Depois eu venho aqui subsolar Ele já pode ver se dá pra fazer alguma coisa também Dessecagem Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje Então não tem como eu falar muito certinho pra vocês A gente tem um plano Mas esse plano muda com o plano de Deus Então não é nós que manda A nossa ideia é subsolar esse pedaço inteiro Mas também não tô negando chuva Se vier mais chuva, melhor ainda Vai reabastecendo as reservas do solo Que já tá muito seco Então, valeu Até o próximo vídeo aí E aí